E voltamos à Líbia, onde grupos de direitos humanos denunciam o assassinato de imigrantes em mãos dos insurgentes apoiados pela OTAN. Enquanto isso, refúgios como este abrigam os deslocados que fogem do fogo dos chamados rebeldes. Muitos cidadãos africanos, residentes na Líbia, denunciam a perseguição das forças anti-Kaddafi. Para os insurgentes, os imigrantes subsaarianos são suspeitos de serem mercenários às ordens do líder líbio. Obrigado.